Salve Maria Imaculada! Estamos no segundo dia da nossa quaresma em preparação para a festa de São Miguel Arcanjo e dos Santos Anjos. Nós queremos neste dia também entregar o nosso coração e abrir esse coração para que Deus possa realizar a obra em cada um de nós. Eu convido você para que juntos com o Frei Sebastião nós possamos colocar todas as nossas intenções, aquelas que nós trazemos no íntimo do nosso coração. E como a gente tem feito a cada dia, nós estamos rezando por uma intenção especial. E a intenção de hoje é pela libertação das maldições, para que desta forma nós possamos viver na mansidão. Nós, no nosso histórico de vida, na nossa história de família, muitas e muitas vezes nós trazemos coisas, sim, dos nossos antepassados. E nós queremos rezar aclamando a libertação sobre toda a maldição lançada contra nós, contra a nossa família, contra a nossa história. libertados de toda a maldição que porventura tenha sido lançada para nós e sobre nós, assim nós possamos viver na mansidão, entendendo que Deus é o nosso tudo. O Espírito Santo nos guia, nos purifica e nos conduz para o caminho da verdade. Oremos neste momento, preparando o nosso coração para esta quaresma, pedindo que São Miguel Arcanjo esteja ao nosso lado. São Miguel Arcanjo, é a voz que a Santa Igreja venera como seu guardião e patrono. Vós, a quem o Senhor confiou todas as almas resgatadas para introduzi-las na felicidade celeste. Suplicai, pois, ao Deus da paz, que esmague o inimigo sob os nossos pés, a fim de lhe tirar o poder de prejudicar a igreja. Amém. Juntos com o Frei Sebastião, iniciamos a oração da quaresma de São Miguel. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Miguel Arcanjo, defende-nos no combate, sendo o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordena-lhe, Deus, instantaneamente. O pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. 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 por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estendarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, aralto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, aqui o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, atendei-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, o glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. oremos. Senhor, Jesus, santificai-nos por uma benção sempre nova e concedei-nos, pela intercessão de São Miguel, esta sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo pelos da eternidade. Vós que viveis reinais para sempre. Amém. Recemos ao Pai Nosso em honra a São Miguel, arcanjo. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos sai hoje. perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis carintenta ação, mas livrai-nos do mal. Recemos o Pai Nosso em honra de São Gabriel, arcanjo. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós que o vosso reino seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos sai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis carintenta ação, mas livrai-nos do mal. recebemos o Pai Nosso em honra de São Rafael, arcanjo. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos sai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis carintenta ação, mas livrai-nos do mal. Amém. Agora vamos rezar três Ave Marias em honra Santíssima Mãe de Deus, filha de Deus, esposa de Deus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Virgem Santa, filha do Eterno Pai, rogai por nós. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Santíssima Virgem, Mãe do Eterno Filho, rogai por nós. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Santíssima Virgem, Esposa do Espírito Santo, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é sempre. Amém. Gloriosíssimo, São Miguel, chefe e príncipe dos exércitos celestes, fiel guardião das almas, vencedor dos espíritos rebeldes, amado da casa de Deus, nosso admirável guia depois de Cristo, vós, cuja excelência e virtudes são altíssimas, dignai-vos, livrar-nos de todos os males, nós todos que recorremos a vós com confiança e fazei pela vossa incomparável proteção, que adiantemos cada dia mais na fidelidade em servir a Deus. Amém. Rogai por nós, o bem-aventurado São Miguel Arcángel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Oremos. Deus eterno é todo poderoso, que por um prodígio de bondade e misericórdia para a salvação do ser humano, escolheste-se para príncipe de vossa Igreja, o gloriosíssimo Arcángel São Miguel. tornai-nos dignos, nós volupedimos, de sermos preservados de todos os nossos inimigos, a fim de que na hora da nossa morte, nenhum deles nos possa inquietar, mas que nós, nos seja dado de sermos introduzidos por ele na presença da vossa poderosa e augusta majestade, pelos merecimentos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Consagração a São Miguel Arcángel. O príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos. Meu deletíssimo Arcángel São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos. A vós, hoje, me consagro, me dou e me ofereço e ponho-me a mim próprio, a minha família, comunidade e tudo o que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção. é pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos de que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus pecados e graves pecados. A graça de amar a Deus de todo o coração ao meu querido salvador Jesus Cristo e a minha Mãe Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defende-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. vinde o príncipe gloriosíssimo assistir-me na última luta e com a vossa arma poderosíssima lançai para longe precipitando nos abismos do inferno aquele anjo quebrador de promessas e soberbo que um dia prostrasse no combate no céu. São Miguel Arcanjo defende-nos no combate para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra por intercessão de São Miguel Arcanjo abençoai-nos Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Amém. Amém.